Oi, Igor! Quanto tempo? O que você quer, Amanda? Nossa, de quem que é essa bolsa? Da minha noiva, por quê? Noiva? Como assim? Você já tem noiva? Tenho! Não, essa bolsa aqui é pra mim! Me dá aqui! Não, eu não quero mais saber de você! Sai daqui! Me dá, a bolsa é minha! Não, essa bolsa não é sua! Oi, amor! Você tá em casa? Tá bom então! Então vai lá pra minha casa que eu tô te esperando lá, tá? Tem um presente pra te dar! Tá, tchau! Te amo! Me dá a minha bolsa! Gostai, me dá a minha bolsa! Minha bolsa! Que que foi, amor? Minha bolsa! Não, amor, essa bolsa não é dela! Essa bolsa não é dela! Essa bolsa é minha! Ela tá querendo pegar essa bolsa! Não é dela, não! Me dá a minha bolsa! Me dá a minha bolsa! Não, já falei que essa bolsa não é sua, Amanda! E eu quero que você me esqueça! Até agora você não entendeu! Eu não quero mais saber de você! Eu não te esqueço! Me dá a minha bolsa! Não, sai daqui! Esse é o cara que pegou a bolsa dela aí, ó! Não, é mentira, seu policial! É verdade! Eu posso ficar pro senhor! Não, não! Você vai explicar aí na delegacia! Não! Calma, calma! Não, policial! Ele tá certo! Eu vi tudo que ela fez! Oi, Igor! Quanto tempo! O que você quer, Amanda? Nossa! De quem que é essa bolsa? Da minha noiva! Por quê? Noiva? Como assim? Você já tem noiva? Tenho! Não, essa bolsa aqui é pra mim! Me dá aqui essa bolsa! Que pra você essa bolsa aqui não é sua não! Isso aqui é da minha noiva! Você não pode ter noiva! Você ama eu! Você não pode fazer isso! Me dá aqui essa bolsa! Não, não! Sai daqui! Se eu te amasse tal com você até hoje! Eu não quero mais saber de você! Quer sim! Me dá essa bolsa! Essa bolsa é minha! Me dá aqui! Não! Eu não quero mais saber de você! Sai daqui! Me dá! A bolsa é minha! Não! Essa bolsa não é sua! Hein moça! Já que essa bolsa é sua! Me explica! O que que tem aqui dentro aqui? Não! Não tem nada aí dentro não senhor! Ela é nova! Tá embalada ainda! É minha! Eu comprei agora! Seu policial é mentira dela! Essa mulher é minha ex! Ela tá fazendo isso pra querer voltar comigo! E eu não quero mais saber dela! E aqui dentro tem uma coisa assim ó! Tem a aliança que eu vou pedir minha noiva em casamento! Olha aqui ó! Como assim? Você vai pedir ela em casamento? Fica comigo! É minha essa aliança! Eu não quero mais saber de você! Eu já falei! Você não pode ficar com ela! Eu já falei Amanda! Isso aqui está tudo explicado já! Você vai seguir comigo pra delegacia! Vamos? Não! Você não pode ficar com ela! Eu posso sim! Moça muito obrigado viu por ela ter me ajudado! Te agradeço muito! A gente vai fazer um abraço! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não amor! Aqui está seu presente, ó! Nossa! Sério? Que linda! Mas quem que é essa moça? Antes de você me perguntar quem eu sou, abre a boca Nossa, amor, muito obrigada Você aceita se casar comigo, meu amor? Sim